Vamos mudar de assunto porque levar para a sala de aula conhecimentos que podem salvar vidas. É isso que está acontecendo em Nova Friburgo através de um projeto. Esse projeto é da Defesa Civil em 31 escolas da região serrana. Os alunos estão aprendendo mais sobre aqueles sistemas de alerta em caso de chuva e também sobre educação ambiental. Os encontros são todo mês e são divididos em cinco módulos. Este é o segundo módulo do projeto Agente Comunitário Escolar. O objetivo é capacitar crianças e adolescentes para prevenir danos causados por catástrofes e atuar em situações de risco. Nessa escola, no bairro Catarsione, em Nova Friburgo, 25 crianças do quinto ano do ensino fundamental recebem a capacitação. Eu posso aprender várias coisas, a prevenir a minha comunidade e a prevenir as pessoas que eu amo. Se a capacitação tivesse sido feita antes da catástrofe, se nós tivéssemos tido isso em sala de aula, nós não teríamos evitado a catástrofe, mas provavelmente a gente teria conseguido salvar algumas vidas. É essa a importância, deles serem os multiplicadores dessas informações aí. Depois da parte teórica, vem a prática, que envolve dinâmicas como esta, em que os alunos são convidados a apontar cidades que estão no mapa de ameaças naturais. O projeto é realizado em Nova Friburgo, Petrópolis, Bom Jardim e Teresópolis. Cerca de mil estudantes participam nas quatro cidades. Cada uma das 42 turmas do projeto está vinculada a uma UPC, Unidade de Proteção Comunitária, um espaço criado pela Defesa Civil para monitorar áreas com risco geológico. Só em Nova Friburgo, elas estão em 20 bairros. Um estudo, que acaba de ser divulgado pela Fiocruz, mostra que Nova Friburgo é uma das cidades mais vulneráveis do Estado a danos causados por mudanças climáticas. Essas crianças que vivem no entorno dessas 42 comunidades de maior risco geológico identificadas previamente pelo Estado, Defesa Civil é tão importante quanto Português e Matemática, porque são conhecimentos que poderão e deverão salvar a vida, não apenas dos alunos, mas também da comunidade escolar. A gente viu aí na reportagem um dos módulos. Ao todo, como eu disse, são cinco. Depois de todos os módulos, vai ser feito um simulado justamente para as crianças entendam como são os procedimentos. Esse simulado está marcado para o dia 29 de novembro, que é o dia estadual de redução do risco de desastres. E aí Obrigado.